Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com um de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos realizando sonhos. O Grêmio Esportivo Juvenil está promovendo a Tarde do Pastel nesta sexta-feira, 2 de outubro. Os ingressos estão à venda com os atletas do clube, professores e colaboradores. Os pastéis podem ser retirados na sede da entidade na rua Coronel Vasconcelos, no estádio Capitão Matos, entre as 3 da tarde e 11 da noite. Na encomenda de cinco pastéis ou mais, os atletas do clube fazem a entrega gratuita dos pastéis. Legenda Adriana Zanotto